Então, tem essa situação muito delicada, em que a democracia favorece o capitalismo, isso é muito bonito, e, ao mesmo tempo, o capitalismo pode, em algumas situações, colocar em xeque a democracia. Uma política antitruste existe não só para fomentar, promover a rigidez do mercado, assim entendido, um mercado competitivo, aberto a diferentes players, plural, mas também isso acaba resultando um mercado mais bem encaixado na própria lógica pluralista da democracia.